Alô você, eu sou o professor Alcidélio Camilo, professor de História do Jus 21. Filhinhos, eu estou passando para te dar uma dica. Você que está se preparando para ser policial militar, ou de Pernambuco, ou de Alagoas, que a qualquer momento o nosso edital está bombando aí. E, senhores, vejam só, quando Portugal decidiu dar início à colonização do Brasil, lembrando que a colonização não foi de imediato, teve aquele intervalo de tempo de 1500 a 1530, que é o período pré-colonial. Mas quando decide colonizar o Brasil, os motivos foram diversos. Por exemplo, aí eu tenho a presença francesa no nosso litoral, contrabandeando o pau-Brasil, a crise do comércio das especiarias orientais, que começou a entrar em crise a partir de 1520, e a esperança de encontrar ouro no Brasil. Foi quando Portugal, através do rei Dom João III, decidiu colonizar, enviando a expedição de Martim Afonso de Souza, o qual fundou a primeira vila, a Vila de São Vicente. Olha bem, a Vila de São Vicente, mas também o famoso engenho, o engenho de São Jorge dos Erasmos. Agora, bebê, presta atenção. Não foi o primeiro engenho, esse engenho do São Jorge dos Erasmos. Se você pegar o livro do ensino médio, vai dizer que foi o primeiro engenho. Calma. Mas antes de iniciar a colonização, existem relatos, existem comprovações, que em Itamaracá foi fundado o engenho de Pedro Capido, isso antes da colonização do Brasil, lá no período pré-colonial, quando estava na expedição guarda-costa de Cristóvão Jacques. Vejam só, que dica. Você até então pensava que era o engenho de São Jorge dos Erasmos. Mas antes, o primeiro engenho foi aqui, aqui em 1526, em Itamaracá, o engenho de Pedro Capido. Pesquisa que tu vai encontrar. Caso não, vem fazer parte do Jus 21, porque aqui você aprende com a melhor equipe de professores que está pronto para te dar a farda, para te dar a gloriosa, para te aprovar no concurso dos teus sonhos. Vem conhecer. Um forte abraço do Camilinho, com amor e carinho. Um forte abraço do Camilinho, com amor e carinho.